130% CDI é a rentabilidade que o PagBank está oferecendo aqui aos seus clientes. Mas Alex, essa rentabilidade é somente aqui para os novos clientes e não galera. Eu li aqui o regulamento do banco do PagBank e quem já é cliente do banco também pode investir nesse CDB de 130% CDI. E o melhor, o valor máximo para o investimento aqui é de 2 milhões de reais. Então você pode colocar um valor considerável e ainda garantir uma ótima rentabilidade aqui por alguns meses. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo a respeito aqui desse investimento do PagBank, como outros investimentos também que o banco está oferecendo ali aos seus clientes. Mas antes, já deixa seu gostei aqui embaixo, tá? Já se inscreve no canal também para sempre se manter informado de tudo que acontece aqui e receber os últimos vídeos aqui do canal e comenta, me fala aqui a sua opinião a respeito do PagBank. E já arrumando com uma dúvida aqui que eu sei que muitas pessoas têm, o PagBank é seguro? Ele vem apresentando aqui lucros bilionários nos últimos 4 anos. E todos os investimentos que eu vou te mostrar nesse vídeo também tem a segurança aqui do FGC. Então você tem uma garantia aqui do FGC de até 250 mil reais e ainda conta com a segurança do PagBank. E dentro do PagBank hoje encontramos 7 investimentos. O cofrinho que rende 101% do CDI e tem uma rentabilidade comparada ali à poupança de 142%. E tem liquidez diária, tá? Então você também pode resgatar aqui o seu dinheiro sempre que você quiser. E tem aqui investimento mínimo de 1 real. Os cofrinhos são basicamente ali as caixinhas do Nubank. Eles têm a mesma função ali de separar seu dinheiro de acordo com seus objetivos. Então se você quer juntar dinheiro e deixar ali seu dinheiro rendendo para poder criar vários cofrinhos, você pode fazer isso aqui dentro do PagBank. Os cofrinhos, eles têm vencimento ali 720 dias, 2 anos aqui basicamente, tá? E considerando a Selic atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ele rende aqui 10,5% ao ano e 0,83% ao mês, tá? Mas lembrando que sempre que a gente tiver mudanças na nossa taxa Selic, essa rentabilidade aqui dos cofrinhos também pode mudar. Outro investimento que encontramos dentro do PagBank é o CDB de 76% de CDI, que tem uma rentabilidade comparada com a poupança de 150%, ele também tem aqui liquidez diária e possui investimento mínimo de 1 real. Ou seja, qualquer pessoa também pode investir nele. Esse CDB tem vencimento em 2 anos e considerando aqui a Selic atual, ele rende 11,02% ao ano e 0,87% ao mês. E outro CDB aqui com liquidez diária que encontramos dentro do PagBank é o CDB aqui de 108% do CDI. Mas esse ele tem um investimento mínimo de R$25.000, o que é um valor bem alto na minha opinião, sendo que encontramos opções com rentabilidades melhores do que essa e ainda um investimento mínimo menor. Dentro aqui de bancos como da Coval, do MG, do Sufisa Direto e dentro do próprio PagBank, como eu ainda vou te mostrar nesse vídeo. Então não é um investimento aqui que eu recomendo que vocês façam ali pelo valor mínimo, tá? Aqui para se investir nesse CDB. Esse CDB tem uma rentabilidade aqui de 11,23% ao ano e 0,89% ao mês. E o quarto investimento aqui da nossa lista, tá? Que a gente encontra dentro do PagBank é o CDB aqui de 119% do CDI, que tem uma rentabilidade comparada à poupança de 171% do CDI. Esse ele não tem liquidez diária, você só tem acesso a ele seu dinheiro somente no vencimento, que para esse CDB é de 2 anos. Ele possui aqui um investimento mínimo de R$500,00 e considerando a nossa Selic atual de 10,5%, ele corresponde a uma rentabilidade aqui de 12,38% ao ano e 0,97% ao mês. E outro CDB que também não tem liquidez diária dentro do PagBank é o CDB de 115% do CDI. Esse aqui, tá? Ele corresponde aqui a 161% da poupança e tem vencimento em um ano. Eles também tem investimento mínimo de R$500,00 e rende aqui 11,96% ao ano e 0,94% ao mês. E o último CDB antes do tema do nosso vídeo aqui é o CDB de 79% do CDI. Esse também não tem aquele liquidez diária, ele tem vencimento em 6 meses, 180 dias, e ele corresponde a 148% da rentabilidade ali da poupança. Tem investimento mínimo de R$500,00 e aqui, considerando a Selic atual aqui no momento do vídeo, ele tem uma rentabilidade de 11,34% ao ano, só como ele rende ali por mês, tá? Em 6 meses somente, o vencimento dele. Eu gosto de mostrar pra vocês a rentabilidade de mês que é de 0,9%. Essas aqui são as rentabilidades que eu mostrei, galera, elas são todas brutas, tá? Por ser aqui um CDB, nós temos ainda que descontar ali o imposto de renda pra ter de fato a rentabilidade líquida. E finalmente, o tema do nosso vídeo, o CDB de 130% do CDI. Esse CDB, ele tem liquidez diária, então você de cara aqui já garante uma ótima rentabilidade e ainda pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Ele tem investimento mínimo de R$500,00, não é aqui um valor alto, tá? Considerando que a rentabilidade desse investimento, você consegue investir até R$2 milhões. Então, galera, se você tem aqui um dinheiro parado e ainda não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, você pode deixar ele aqui rendendo 130% do CDI. Até você decidir se você vai viajar, se você vai fazer outro investimento que tem uma rentabilidade melhor ou se você vai comprar alguma coisa aqui. Então, você tem essa rentabilidade. Você pode deixar ele aqui, tá? Rendendo ele diariamente a 130% do CDI. E considerando que a Selic atual, no momento desse vídeo, ele tem uma rentabilidade de 13,52% ao ano, mas esse título aqui dentro do PagBank, ele tem vencimento em dois meses. Dessa forma, você teria uma rentabilidade de 1,06% ao mês, que é uma rentabilidade que nós não encontramos aqui atualmente dentro da renda fixa, tá? Com liquidez diária. E o ponto principal aqui, tá? Como você pode investir nesse CDB de 130% do CDI? E existem basicamente duas formas. A primeira, que muitos de vocês já conhecem, é de fato sendo aqui um novo cliente. Mesmo sendo aqui, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica. Você acabou de abrir sua conta e esse CDB vai estar ali te esperando para você garantir uma ótima rentabilidade aqui nesse início, tá? Da sua caminhada aqui como investidor. E a outra forma que eu acho interessante, que se adequa a todos os investidores que já tem conta dentro do PagBank, que já aproveitou aqui o CDB, tá? Quando abriu ele em conta no PagBank, depois resgatou seu dinheiro para clientes antigos do PagBank. Mas são aqui clientes que não investem com o banco há mais de seis meses. Então você que abriu conta aqui em campanhas anteriores, para aproveitar ali promoções de 130%, 135% do CDI, dependendo de quando você abriu a sua conta, mais ali seu título venceu, você já resgatou seu dinheiro, e desde então não investiu mais dentro do PagBank, você vai conseguir sim investir nesse CDB de 130% do CDI. E essa informação está no site oficial ali da campanha, que eu vou deixar aqui na descrição, para quem quiser conferir. E galera, quem me acompanha há mais tempo sabe a minha opinião a respeito aqui dos CDBs promocionais. Geralmente eu recomendo esses investimentos aqui para novos investidores, porque você vai garantir uma rentabilidade a mais no início. Começando ali, tá? Com seus investimentos com o pé direito. Eu sempre falei isso aqui, tá? No canal, porque a maioria dos títulos promocionais, eles têm ali vencimentos curtos, como esse aqui, que é de dois meses. Mas eles também possuíam ali valores máximos de 3 mil, 5 mil reais. Então, para quem tem um valor maior, não fazia muito sentido ali resgatar um outro investimento para colocar. Você vai render só no máximo, aqui tá? 5 mil, 3 mil reais. Para quem tem mais dinheiro nesse caso. Mas o PagBank está aqui com um valor máximo de 2 milhões de reais. E não, eu não estou dizendo para você colocar todo esse dinheiro dentro de um único banco. Até porque foge da nossa realidade. Mas se você está aqui com o dinheiro parado, não decidiu ainda o que você vai fazer com esse dinheiro, pode ser sim uma opção aqui, tá? Para garantir uma rentabilidade maior nesse período. E você estaria investindo em um banco seguro. Não é nenhum bancão, mas o PagBank vem mostrando aqui ótimos resultados nos últimos anos. E o ideal desse investimento é você deixar ali até o vencimento em dois meses. Para garantir aqui a maior rentabilidade possível. E para a gente ter uma ideia aqui de quanto o seu dinheiro vai render dentro desse EDB de 130% do PagBank, eu fiz algumas simulações. Investindo aqui 500 reais e deixando até o vencimento, nós teríamos aqui um retorno de 8 reais e 28 centavos. Isso já descontando o imposto de renda. Investindo 10 mil reais aqui por dois meses, nós teríamos um retorno de 165 reais e 54 centavos. E eu simulei também com um valor bem maior aqui, tá? Um investimento de 150 mil reais e em dois meses você teria um retorno de 2.483 reais e 7 centavos. Todos esses valores já está descontado ali o imposto de renda, que para esse período é de 22,5%. E o interessante aqui é de fato ter essa rentabilidade a mais nesse primeiro período aqui de dois meses. E claro, se você precisar resgatar seu dinheiro, você também vai conseguir, porque esse CDB de 130% do CDI tem sim liquidez diária. Mas antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero saber a sua opinião a respeito do PagBank e desse investimento. Me fala aqui nos comentários a sua opinião a respeito do banco e desse CDB de 130% do CDI. E galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E claro, não saia aqui desse vídeo sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos.